O Botafogo quer um reforço de peso pra Série A do ano que vem e tem um nome sendo especulado. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da possibilidade do Elkson voltar pro Botafogo em 2022. Mas antes de falar sobre isso, faz o seguinte, se tu não é um inscrito aqui da Rádio Cancha ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra que tu receba os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Tem vídeo todos os dias, durante o mês de dezembro tá tendo 3 vídeos por dia, muito vídeo do Botafogo aqui no canal. Eu já tinha falado que o Botafogo deveria contratar o Elkson, agora tá sendo especulado, então te inscreve e ativa o sininho das notificações pra que tu receba os próximos vídeos de Botafogo aqui na Rádio Cancha. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho da possibilidade do Elkson voltar pro Botafogo. Bom, o Botafogo precisa reforçar o seu elenco, manter parte do time que conseguiu ser campeão da Série B, mas tem que reforçar, a Série A é diferente, tem que trazer boas contratações, sem fazer loucuras, mas tentar algumas boas contratações pra ter um time mais competitivo, pelo menos ficar na Série A. Mas quem sabe, né, Sul-Americana, quem sabe, uma pré-Libertadores ali, a cola até G9, G8, o Rolo ICA, então dá pra fazer um time competitivo o Botafogo. E o nome, sendo especulado no momento, é o do Elkson, que tá recendindo lá na China, um caminho que os outros jogadores daquele time devem tomar também, o Ricardo Oliveira já tinha tomado, o Elkson toma agora, ainda tem outros jogadores brasileiros interessantes lá no Guangzhou FC, que antigamente era Guangzhou Evergrande, toda uma crise lá no mercado chinês, então o Elkson tá recendindo lá e tá ficando livre no mercado. As principais informações que se tem até agora, que saíram do canal TF e do lance, é de início de conversa, de consulta, de interesse, mas também essas mesmas informações saem pelo lado do Palmeiras, que também tá interessado. E aqui é um problema, aqui fica difícil. O Botafogo não tem como competir no dinheiro com o Palmeiras, não tem como o Botafogo oferecer dinheiro mais do que o Palmeiras pode oferecer, é uma questão óbvia, não tem como competir no dinheiro. Isso quer dizer que o Elkson tá descartado? Não. O Elkson tem uma ligação com o Botafogo, já falou de filho, botafoguense e tudo mais, então tem uma ligação com o Botafogo, já jogou no Botafogo, já foi bem pelo Botafogo, então tem história no clube, e isso pode ajudar. Mas não dá pra só esperar isso, não dá pra só esperar que a ligação do jogador com o clube vá fazer com que ele acerte. Não. Tem que tentar algo a mais. E o algo a mais é um bom projeto pro Elkson, né? Tem que chegar no Elkson e apresentar um projeto de alguns anos, mostrar que tu tem como formar um time competitivo, pelo menos pra competir de forma mais interessante na Série A, a ponto de estar na parte de cima da tabela, de brigar por uma vaga de pré-libertadores, isso é possível pro Botafogo. Tem como brigar por essa vaga. O América Mineiro conseguiu essa vaga esse ano e tem um elenco que o Botafogo pode montar até melhor do que o América Mineiro, no meu ponto de vista. Olhando pro América Mineiro que disputou o Brasileiro desse ano e olhando pros jogadores do Botafogo tendo o seu elenco. Dos nomes que são especulados, dá pra montar um elenco com as mãos parecidas. Então dá pra brigar por essa vaga. Então chegar no Elkson e apresentar isso. E o Elkson chegando no Botafogo, ele seria uma liderança técnica muito interessante. Uma liderança normal, porque tem só no clube um dois experiente, mas uma liderança técnica, né? Um jogador de ataque muito técnico que poderia ajudar muito o time do Botafogo na Série A do Brasileiro e até fazer um contato de dois, três anos com o Elkson tranquilamente, porque ele poderia entregar muito pro time do Botafogo. Mas enfim, não é uma negociação simples, mas ela é possível. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Elkson é possível, não é possível? E tu gostaria de tê-lo no Botafogo em 2022 ou não? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter achado esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.